Olá, tudo bem? Que tal um vídeo um pouco diferente aqui? Como eu não conheço ninguém que diz que está motivado demais ou inspirado demais, por que não te contar aqui 36 coisas bem bacanas que você pode fazer depois de você emagrecer, só porque você pode? Vem comigo! Tudo bem com você? Eu sou o Rodrigo Polesso, fundador do Emagrecer de Vez e também do projeto Tribo Forte. Eu estou aqui semanalmente falando para você na lata sobre emagrecimento, estilo de vida saudável, alimentação e tudo que pode te ajudar a viver na melhor forma e na melhor saúde da sua vida, baseado em evidência, baseado em ciência. Hoje eu quero fazer um vídeo um pouco diferente, um pouco mais divertido, talvez inspiracional, motivacional, não sei, te contando 36 coisas legais que você pode fazer depois de você emagrecer. Ah, mas você pode talvez falar, Rodrigo, mas você está falando em coisa que eu vou fazer depois de emagrecer, eu estou ainda tentando, sofrendo para perder um quilinho ou outro, uma medida ou outra. Bom, quem não quer perder um quilinho ou outro, não é verdade? Mas é o seguinte, se você quer emagrecer, você pode seguir, ver meus outros vídeos aqui, seguir meu programa Código Emagrecer de Vez e etc. Mas hoje eu quero te mostrar o que você pode fazer depois de você emagrecer. Então se você atingiu o seu peso ideal, já emagreceu, você pode escolher entre essa lista aí o que mais te apetece a começar a fazer, tudo bem? A primeira coisa que você pode fazer depois de emagrecer é você correr e comprar a roupa mais justa que você já comprou na vida só porque você pode agora. A segunda coisa é você levar o cachorro para passear e chamar mais atenção que ele. Parar de seguir e começar a influenciar as pessoas e o seu grupo social. Sentar para tomar um café com um amigo e fazer ele sair dessa conversa com um sorriso na cara e inspiração suficiente para ele vencer todos os desafios que ele quer vencer no dia. Se tornar uma semente de motivação ambulante no seu meio. Mandar um beijo para você mesmo no espelho. Aproveitar seu novo pique, sua nova vitalidade e energia para subir o Everest correndo no inverno. Não, não, não faz isso não, esquece isso. Começar a se dar de presente mais tempo para você investir na sua saúde mental, na sua mentalidade e foco. Fazer uma lista das coisas na sua vida que você quer mudar e quer atingir, sem medo de pensar grande demais. Viver de atitudes, não de esperança. Criar um objetivo para você nos próximos três meses que te faça gargalhar de tão impossível que parece ser conquistar ele. Colocar no papel duas coisas malucas que você adora fazer e torná-las parte da sua rotina. Pegar sua balança e usar ela de apoio de vaso de planta. Ir à praia e se preocupar com o sol e não mais com o seu corpo. Ir fazer exames e ouvir que você está mais saudável do que o médico. Eu já ouvi isso algumas vezes. Tirar selfies ridículas sem vergonha só porque você pode. Olhar para o prato de comida agora com amor e não mais como tensão. Definir um tempo na tua rotina para focar em você e mandar o resto para o inferno. Dormir melhor que uma pedra. Gargalhar alto e começar a cantar o tema do filme Missão Impossível. Quando um amigo teu te falar que está fazendo uma dieta restritiva para emagrecer. Mas depois no final você tem que oferecer uma alternativa para o teu amigo também. Senão é maldade, só criticar. Fazer exercícios físicos como estilo de vida porque você gosta, não porque você precisa. Aliás, curte esse tipo de informação sobre estilo de vida saudável? Siga esse canal aqui, semanalmente eu estou aqui com um vídeo novo para te ajudar. Criar uma nova rotina matinal que te apodere e turbine o seu bem-estar. Focar mais no positivo porque o negativo já tem atenção suficiente. Acordar cedo, mas não por causa do alarme, mas porque a vida é muito emocionante para ficar dormindo. Usar da sua nova clareza mental para atingir suas metas três vezes mais rápido. Valorizar e ser mais seleto a respeito do teu tempo, porque ele é valioso. Dizer mais não no teu dia a dia. Como o James Altucher fala, se algo não é um incrível absoluto sim, provavelmente é o não. Filtrar criteriosamente as pessoas com quem você passa tempo, afinal você quer sinergizar e não se drenar com energia negativa. Parar de discutir fatos e notícias e começar a discutir mais ideias. Focar em ser mais produtivo e não ocupado. Inspirar as pessoas ao seu redor a serem a melhor versão delas mesmas. Elas vão te amar por isso. Ver e curtir fotos suas dos grupos de amigos, da família, sem se preocupar se você ficou bem ou não. Entrar em uma loja de roupa e ver um mundo de oportunidades e não de limitações. Começar um novo hobby, caçar borboleta talvez. Praticar gratidão diária, ser extremamente grato pelo corpo, pela saúde que você conquistou e que foi lhe dada. E por fim, viver sendo a absoluta melhor versão de si mesmo. E pra fechar a motivação aqui, o caso de sucesso incrível de hoje, veja só. Quem mandou pra gente foi a Kátia. A Kátia perdeu 22 quilos. Ela falou, ela tinha a pressão agora de 10.6, não mais alta como estava antes. Dores nas colunas, dores na coluna muito raramente. Hoje quando eu olho pro meu eu anterior, eu quase não posso acreditar que ele existiu. Hoje sou só gratidão. 22 quilos a menos, saúde renovada, uma nova pessoa. Parabéns pra Kátia, obrigado por mandar o seu testemunho. Ela seguiu o programa Código Emagrecer de Vez. Você pode ver a apresentação também aqui em códigoemagrecerdevez.com.br pra você seguir a alimentação forte, focada em emagrecimento. Se você ainda precisa emagrecer pra poder seguir toda essa lista dos 36 coisas bacanas pra você fazer depois, ok? Emagrecimento pode ser muito mais fácil do que você imagina quando é feito de forma correta, quando é feito de forma envasada em ciência. E todo dia eu recebo muitos testemunhos de pessoas que estão concluindo o programa Código Emagrecer de Vez com resultados estupendos, ok? Então convido você a dar uma olhada também. Se você precisa emagrecer, códigoemagrecerdevez.com.br No mais, eu espero que tenha curtido esse vídeo um pouco diferente hoje, inspirado um pouco, dado umas gregalhadas, não sei. É isso aí. Semana que vem eu trago mais informação bacana sobre estilo de vida estudável pra você. Se cuida, até mais!